Música Yom Kippur, o dia do perdão, é chamado também o dia que nele a gente reza cinco rezas. Normal, no decorrer do ano, no meio da semana, rezamos três rezas. De manhã, à tarde e à noite. Shacharit, Mincha e Arvid. Aí nas festas judaicas e Shabbat, tem uma quarta reza que é chamada de Musaf, o Acréscimo. Que isso se refere a outra oferenda que se trazia na época do templo. Yom Kippur é o único dia que nele a gente tem, fora essas quatro rezas, uma quinta reza que é chamada de Neila. Que com isso a gente fecha os portões e fica só a Mistrela, o povo judeu, com Deus. Que isso explica pra nós qual que é a ideia do dia do perdão. Quer dizer, tem muitas pessoas que falam, eu não sou hipócrita, eu não vou a Yom Kippur na cenagoga. O ano todo eu não vou, e a Yom Kippur eu vou. Só que a ideia não é isto. Vou explicar primeiro com uma história. Se conta que tinha uma vez um Shachit, uma pessoa que estudou na Yeshiva, fazia tudo bonitinho, como diz o livro. E aí com o tempo ele acabou casando, entrou em negócios e ele acabou se modernizando um pouco. Seguia ainda tudo bonitinho, cumprindo a Torá e Mitzvah. Só que nas vestimentas ele mudou um pouco pra se atualizar, pra conseguir ir fazer as grandes reuniões e negócios. Ele queria andar vestido como se andava na época e não como ele andava na Yeshiva. Só que uma vez por ano ele viajava pra ver, encontrar o rebe dele, o mentor, o mestre dele. E quando ele viajava, ele tinha uma audiência particular, ele colocava e se vestia as roupas do passado. E assim ele fez por vários anos. Na cidade dele ele andava de uma maneira e quando ele viajava pro rebe, ele colocava as roupas como que um cassidão. E já que ele era uma pessoa sincera e honesta, com o tempo ele começou a pensar, quem eu tô enganando, o rebe? Não é certo. Se eu ando hoje mais moderno na minha cidade, assim que eu vou viajar pro meu mestre. Dito e feito assim que ele fez, ele entra no rebe e no meio o rebe fala pra ele o seguinte. Jankele, você acha que todos esses anos eu não sabia que na tua cidade você anda mais moderno? Claro que eu sabia. Só que eu pensava que quem que você é de verdade é isto que você é quando você chega na minha sala. E lá você tá enganando o mundo. Você quer mostrar pra eles que você é igual a eles, mas o verdadeiro pessoa de você é como você tá na minha sala. Só que agora que você veio aqui assim já vestido, você tá mostrando que assim você já é. Que isso nos explica aqui que é Yom Kippur. Pessoas pensam, não, eu não vou na sinagoga o ano todo e não vou ir no Yom Kippur. O verdadeiro judeu, a essência de cada pessoa é o judeu como ele se encontra na sinagoga em Yom Kippur. Ou não na sinagoga, o próprio dia. E isso que ele algumas vezes falha ou ele descuida do cumprimento de mitzvô no decorrer do ano, isso não é ele. Isso é um defeito, uma falha que ele aconteceu. Mas o verdadeiro ser da pessoa é como que ele é Yom Kippur. Então não há uma hipocresia, ao contrário, se revela a verdade de quem que a pessoa é. E isso é ilustrado nisso que a gente reza cinco rezas. Tá escrito nos livros místicos que as três rezas é paralelo aos três níveis da alma que nós temos, chamado Nefesh Ruach Neshama. Que elas são investidas, embutidas no nosso corpo. Shabbat, tá escrito que tem uma alma a mais no judeu. Que o quarto nível é chamado de Chaya. Isso se revela no Shabbat e nas festas. Yom Kippur, com essa quinta reza, se revela o quinto nível da alma que é chamado Yehidah. Yehidah quer dizer única. Isso é o judeu como que ele é, no máximo da pureza dele, como ele está unido com Deus. E isso que é a ideia do dia do perdão. Se revela o nível do judeu que é, quem que ele é de verdade, na essência. Que ele é unido com Hashem e ele não pecou nunca. Quem peca é o judeu como ele está no decorrer do ano, quando ele tem revelado só os três níveis da alma dele. Que aí já que ele está nesse mundo físico material, com o corpo dele, com as tentações, ele acaba falhando. Mas Yom Kippur se revela a essência da pessoa que é que ele está totalmente unido com Hashem. E isso que é a ideia do dia do perdão. Porque no minuto que se revela a verdadeira essência da pessoa, ele é perdoado. Porque nesse nível ele, na verdade, nunca pecou. E a ideia é carregar isso depois para o dia do amanhã. E isso também está ligado com a leitura que a gente lê na quarta-feira, no Yom Kippur, à tarde. Na estatística, quando que vem mais pessoas são nessa realmente última reza de Neila. E o pessoal acaba chegando um pouco mais cedo e já chegam na reza do Mincha, que é antes da Neila. E lá a gente lê a Torá. Tem o trecho que a gente lê de manhã, que lá se trata sobre como era o serviço do sacerdote no templo, no tabernáculo. E à tarde a gente lê um trecho da mesma porção, da porção de Aharei, só que sobre o assunto que fala das relações proibidas e como uma pessoa não pode se relacionar. Surge a pergunta. Uma pessoa que nunca vem na sinagoga. Agora ele chega e ele se emociona quando tiram a Torá da Arca Sagrada. E ele quer acompanhar a leitura. E o que contam para ele as relações com que ele não pode se relacionar? Que hoje é um dia que não pode ter relações. E ele quer se espiritualizar. Ele está jejuando. Ele quer se espiritualizar. E de repente isso que é a mensagem que contam para ele na Torá. E a ideia é assim. Porque hoje realmente você não tem essas tentações. Mas a gente quer que você eleva da energia que você recebeu em Yom Kippur. Essa alma que está revelada em você, a gente quer que você eleva amanhã. Para o dia de depois. Quando você já não vai ter toda essa inspiração. E aí a gente quer que quando você vai ter a tentação, você se lembre a tua fonte, a tua conexão com Hashem. E que você também possa se comportar de uma maneira adequada até no dia de depois de Yom Kippur. Desejo a todos um jejum fácil. E G'mah Hatimah Tovah. Humano bom e doce para todos.